Uma lupa, uma lupa, nova voz romântica do Brasil Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela usando isso tudo E que tal outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esvaiado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esvaiado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, 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 te amo Vai se matar com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu desvarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu desvarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu desvarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tchau, 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 tchau